Bom dia turma, Deus benção, eu já quebrei, eu tô quebrando minha casa já, não tem base não Ó pra vocês verem essas cortinas aqui turma, isso aqui não devia nem existir um trem desse Não dá mais nesse verde musgo, sei lá, como é que fecha esse trem? Até agora eu não aprendi como é que mexe nesse trem aqui ó Pode você ver o tanto de fio? Tem base não? Gente, eu não sei gravar o YouTube até hoje, mas lá vai e eu vou fazer mais vlog aqui pra vocês Deixa eu deixar o celularzinho aqui pra conversar com vocês Como eu falei pra vocês no Instagram e quem no Instagram é novo aqui, sei lá de onde você está vindo Eu aluguei um apartamento pela primeira vez É a primeira vez que eu moro sozinho, literalmente, na teoria e na prática junto Eu praticamente já morava sozinho, só na prática, porque na teoria não Porque eu sempre ficava indo e voltando pra roça, BH, Cana Verde E eu sempre morei com meus pais, Cana Verde e BH A casa é dessa Ó cá, tô gravando Deixa eu sair daqui que tá fazendo barulho Gente, como é que passa nesse trem? Ebolei tudo, gente, ó não, olha, essas cortinas aqui não funcionam Não devia nem existir o trem desse Ontem eu fiz um leve, muito desabafo No Instagram, falando um pouquinho do que eu passei Pra tá conquistando as coisas que eu tô conquistando hoje A maioria de vocês sabe, mas não é todo mundo, então eu vou voltar a repetir Eu mudei pra BH em 2014, porque meu pai conseguiu um emprego melhor aqui, né Basicamente vim pra estudar também, só que eu nunca gostei de estudar Eu recebi uma apreensão muito grande, não só lá em casa, mas na família inteira De prim, tia, até amigo Porque a família inteira minha é estudada praticamente E eu fui um único que não quis estudar, porque eu não gosto de estudar Ah, não tô crescendo, entendeu? Passa a cara da pamonha aqui Pera aí Não é a cara da pamonha não Vou mudar Ó, gente, vocês nunca vão morar num trem hoje que não passa a cara da pamonha Se não passar a cara da pamonha aqui uma semana, eu vou mudar já Muita gente apontou o dedo na minha cara e falava assim Ah, você não vai chegar a lugar nenhum, vai estudar Imagina você com 40 anos de idade, morando com seus pais Não que isso seja errado, mas falava num tom de humilhação Que tipo, eu vou estudar, eu vou seguir o padrãozão mesmo Fazer um doutorado aí, seja no que for, direito, medicina, engenharia, esses trem, tudo Eu fui criado num lugar onde basicamente estudar é a solução de tudo Ah, tô com dor de cabeça, vai estudar Tudo gira em torno de estudar Mas não necessariamente estudar se a pessoa sabe em vivências da vida Ah, você tem que ser médico, ou você tem que ser advogado Eu não nasci pra ser essas duas coisas Igual eu já cheguei a fazer direito Eu fiz até o terceiro período E chegavam os momentos lá do direito que eu falava O que eu tô fazendo na minha vida? E a melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi sair, foi tomar coragem de sair do direito Ir pro teatro Tem gente que não sabe, mas eu fiz teatro Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida Minha mente, minha cabeça era assim, desse tamanzinho Depois que eu fiz teatro, minha mente foi Sai da roça, da cidade de 5 mil habitantes A cabeça é muito pequena, pra vocês terem noção Até 2018, 2019, eu não tinha coragem de cruzar as pernas Exatamente, chegar no lugar e cruzar as pernas Porque a vivência que eu tive é tipo Ai, homem não pode cruzar as pernas Aí depois que eu fiz teatro que eu falei Puta que pariu, tanto que eu era retardado Tanto que eu era babaca Isso é só um exemplo pra vocês Ter um pouquinho da noção De onde que eu vim E a cabeça fechada E que tem que estudar Tem que seguir o padrão que a sociedade impõe Blá, 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 blá E eu ia passar fome Porque eu fui fazer teatro Estudar, que é o certo Que eu não tô mandando ninguém Não estudar aqui não Tô falando que eu não nasci Pra ser um doutor Pra tirar um doutorado Pra ir frequentar a faculdade Essas coisas Você tem que fazer o que você gosta Eu creio que eu nasci pra fazer outra coisa Você tem vontade de fazer alguma coisa Você tem que cair de ponta No trem Que a partir do momento que eu larguei Tudo, larguei direito Larguei tudo Falar, ah, vou focar nesse trem de internet Que eu gosto Ah, você vai passar fome Vai dar errado Já tem muita gente que faz isso Que você faz É a mesma coisa jogador de futebol Tem gente que nasceu pra isso Então eu nasci Ouvi nisso Que eu não podia Que já tem muita gente que faz Mas eu nunca imaginei Que eu teria condição De sair de casa Com 21 anos de idade Eu falo que a maior conquista Que eu já tive na minha vida Foi a independência financeira Meu sonho era morar sozinho Então eu via meus amigos Saindo de casa Pra estudar em outra cidade O pai pagava departamento Pra morar sozinho E lá em casa Eu nunca tive essa condição Por isso meu pai falava Ah, vai estudar Porque quando você tiver uns 25 anos Depois que você formar Você vai ter condição de mudar E morar sozinho Pagar os seus trem Graças a Deus Não ouvi ninguém E eu sei que meu pai Minha família inteira Não fez isso de maldade Esse também nasceu em cidade pequena Com a cabeça desse tamanzinho E nasceu escutando Que estudar Que é o caminho certo Que todo mundo nasceu pra estudar Todo mundo tem que ter um doutorado Enfim Graças a Deus Eu fui ignorante Não escutei ninguém E tô aqui Levando minha vida já 21 anos de idade Já tem minhas asas Minhas próprias asas Minhas próprias asas Mesmo Graças a Deus Fala errado mesmo Foda-se Sem enrolação Eu vou agora mostrar pra vocês O apartamento E não preocupa não Que um dia eu vou tirar um tempo Pra fazer vídeo Só explicando um pouquinho Da minha vida Que tem gente que pergunta E eu penso Em escrever até livro Não é falando necessariamente Da minha vida É falando Experiência de vida De coisa que eu já tive Eu superando A síndrome do pânico E a depressão que eu já tive E a ansiedade generalizada Que eu tenho Todo som do dia Pra fugir E seguir a vida Antes de mostrar Vai ter gente Que vai falar assim Nossa Ficou rico Se eu falar pra vocês O preço que eu tô pagando Nesse apartamento aqui Por meio Porque não é meu Eu tô alugando Eu sou rico Quem me alugou esse trem aqui É amigo do amigo meu E eu tô pagando preço de banana Nesse trem aqui E eu tô pagando Nem a metade da metade Do que vale A mensalidade desse trem aqui Esse aqui É meu quarto Fazer uma televisão aqui Que eu não tô sabendo ligar A ela Ele tem Guarda-roupa embutido Deixa eu abrir pra vocês aqui Tá tudo desarrumado Eu cheguei aqui ontem de noite Tem mais trem pra arrumar hoje Olha Tudo bagunçado O botinão de lei Aí você abrindo aqui Ele tem um Closet não É Ah que estranho É isso Suíte Lembrei Eu sempre que você tem a suíte Porque você dormindo aqui Deu pírito de gangorra Já corre aqui Já cabe Certo Tem meu chover Gente Que tipo de pessoa Filma chover Tem esse trem aqui Com certeza Eu vou tirar Eu não gosto desse trem Você nem mexer nesse trem aqui Isso aqui pra mim não vale nada Tem que ser break out Daqui você puxa e faz Bom dia turma Deus bençoe Tem uma varanda Não sei como é que fala Aqui Certo Aqui no corredor Tem um espelhão Pra bater retrato Aqui tem outro quarto É três quartos que tem aqui Tá tudo bagunçado O Nisbol dormiu aqui hoje Antes de ver o tanto Que ele é organizadinho Deixa os trenzinhos Todo arrumado Mas na minha casa Eu não quero nada arrumado Não vai ficar bagunçado E aqui tem mais Dessa cortina Fia das unhas Que eu odeio Esse aqui é o banheiro principal Deixa eu retar ele Esse banheiro aqui Arrumadinho Ele é até gradinho Esse banheiro aqui Espelho Chuveiro Ralo Todo banheiro tem ralo Vocês acreditam? 99,9% O banheiro tem ralo Penito pra cagar Isso aqui é o corredor Hum, que pernão, cara Aqui é outro quarto Aqui eu pretendo fazer um escritóriozinho Pra eu editar meus vídeos Fazer os trenzinhos Tem mais a cortina Fia das unhas aqui de novo Que eu tô tomando é raiva De ser já não te aguento ver mais Enfim Bora mostrar o resto dos trenzinhos Aqui é a sala Cozinha Sei lá Que que é isso Tem uma televisão com o rato Aqui Já usei rato demais Em Rabu E transformei Esses dois quadros Aqui Não gosto Tem mais um banheiro aqui Não tem chover É só cagador mesmo Cagou Limpou a mão aqui Estei pra arrumar Dentro aqui da sala Tem esse tren aqui Que eu não sei Pra que que serve Só que a Elvis Tá aqui Fazendo companhia Comigo, né minha filha A Elvis é o único bichinho Que tá fazendo companhia Aqui comigo Por enquanto Né minha filha Olha o tupetão dela Carmo aqui Daqui uns dois, três dias Nós volta pra rosa Você, Elvis é igual a eu Nasceu pra morar em rosa E vai ficar em rosa Preocupa não Que não vai ficar só uns três dias Aqui Tô usando Eu sou só de companhia Pra mim Que eu gosto de bicho E daqui três dias Você volta pra rosa Pra ficar pro resto dessa vida Aqui não é só o litato natural Vou pintar seu cabelo primeiro Ai meu pé Que gracinha Tatuagem Essa aqui é a cozinha Bonitinha A cozinha ela só veio com A geladeira E o trem aqui E o fogão Tem que comprar Panela Só tem essa aqui Mais uma Tem que comprar Colher Garfo Esse trem Tem menos de cozinha Aqui Não sei o que que serve Não sei Tem luz também Tem base A casa veio com luz E o melhor de tudo Que eu tô pagando baratinho Nesse apartamento aqui E não veio só apartamento Vê meia dúzia de assombração Com a casa sem assombração Não é casa, turma Tem que ter Tem que ter pelo menos Um sombraçãozinho Fiotinho Nem que seja Vai estar ali com você Certo? Deixa eu mostrar pra vocês agora Então A abertura Não tem um perigo Andar tonta aqui Bater cabeça E cair no chão Nossa senhora Tem um problemão Deixa eu mudar o estilo de câmera Vai ter 360 Sei lá Antes de mostrar pra vocês Eu nunca imaginei na minha vida De verdade Nunca passou Nem cogitou pela minha cabeça Que eu ia ter um trem desse Não é cara? Igual eu falei pra vocês Que eu tô pagando baratinho Nesse trem aqui Eu acho que eu não ia ter condição Também de pagar O preço real dessa casa Com esse trem aqui Que tem nela não Nós subindo aqui Tem uma sala Que eu gosto demais Trouxe o teu videogame Pra tá umas feriadas na cabeça Esse sufacão É bom demais da conta Esse apartamento aqui Já vem tipo assim 80% mobiliado Eu só tenho que comprar Panela, talher Esse trem Travesseiro Um tal de home teacher Eu não sei nem ligar Um trem desse De verdade Não sei ligar Vou ter parado com a mão Que não é meu Tô lugando Depois trago aí Como vocês podem ver Tem mais essa cortina Cheia das unhas Aqui Tem mais um banheiro Gente Um antigo dono Que gostava de verde Não sei porque Eu acho que tinha fetiche em verde A casa não pode ter Uma oportunidade Que tem verde Nessa casa Esse aqui também É um cagador Porque não tem chover E o mais doido Dessa casa Vou mostrar agora pra vocês A cobertura desse trem aqui Ontem eu cheguei aqui Eu não aguentei Chorei mesmo Chorei igual uma criança Essa aqui é a cobertura do trem Não sei o nome disso aqui Não sei se é jacuzzi Se é banheira O espaço aqui É bom demais Dá conta Aqui atrás Tem lavar Sei lá Trem de lavar roupa Olha pra vocês Vê esse trem aqui Tá com água Porque eu não sei usar Não sei mexer nesse trem Passei Dei uma nota ontem Eu subi aqui Pra mostrar pra vocês Dei muita mais nota Porque eu realmente Não sei Nunca tive Eu entrei Eu acho que duas vezes Na minha vida Na casa dos outros Então eu não sei ligar Não sei mexer Não sei nem se tá funcionando Nesse trem aqui Tá uma catarata aqui Cata catarata Sei lá como é que chama E eu não sei mexer Com esse trem aqui Não sei onde que liga Não sei Aqui tem trem Sentar Queimar né Queimar as pernas Eu também preciso Que minhas pernas É muito brancas A vista desse trem aqui É bonita Demais da conta E aqui não podia faltar Trem de churrasco Churrasqueirinha aqui Pra ir fazer churrasco Geladeira Geladeira já estragada Não funciona Não tá bom Tem esses banquinhos aqui Pra sentar Me tornei O que eu mais temia Próprio heterotópico Tô brincando Tá amarrado Em nome do senhor Jesus Minha banheira Minha jacuzzi da roça Minha jacuzzi da roça Tá de ideia nessa aqui Porque a jacuzzi da roça Eu sei ligar ela Entendeu Eu sei Bota água ali É só limpar Tirar o lodo Encheu da água Bacana Isso aqui Eu não sei nem como é Que funciona nesse trem Vai nada Eu não tô nem acreditando Que na minha cabeça Nunca cogitei Em ter isso aqui De verdade mesmo Tô feliz demais da conta E vocês Não preocupa Que eu não tô morando Fixamente aqui Não sairei da roça Não consigo nem sair da roça Só que como eu fico Indo e voltando Muito de Cana Verde Pra BH Porque eu tenho que resolver Uns trem aqui De vez em quando Eu tenho esse lugar Pra ficar Não morarei aqui Entendeu É só pra ter Um cantinho aqui em BH No mais é só isso mesmo Obrigado a vocês Por tudo Nunca esquece De agradecer a Deus Eu mais agradeço A Deus Do que peço Depois que eu comecei A agradecer mais E pedir menos As coisas foram melhorando E problema nunca acaba Eu pensava que Quando eu bater 100 mil seguidor Que o problema Não ia acabar Os problemas Foi mudando Nunca acaba E quero reforçar aqui De novo pra vocês Muita gente Manda mensagem Não existe pessoas 24 horas por dia Feliz Isso não existe O que vocês veem na internet Nos stories É só 15 segundinhos Não ilude com a internet Agradecer mais uma vez A Deus Por mais que esse clichê Que seja Nunca deixe ninguém Apontar o dedo nessa cara E falar que você não pode Porque você pode O pai acha Que a cruzão da roça Que conversa errado aqui Ignorou com muito custo As críticas E graças a Deus Eu estou vivendo Estou seguindo É isso